O tubarão Zé, esse aqui é o tubarão touro, esse é o tubarão touro, olha os dentes dele, olha os dentões aqui, olha os dentões dele aqui, vou pegar o tubarão touro, que está com medo de mim, o tubarão touro foi embora, mas correndo no mau totally vivido que ela tem, me tome a better' tha, na mistura do chute de tal humanidade, olha os dentes da glútea tabaco foram embora, e elaSam as方 vai defender, pois é que o tubarão joue indica que ela tem mais de maneira e se pedir até que ela tenha Linguados e o peixe-lua. Jardim de Gorgonhas. Jardim de Gorgonhas. Jardim de Gorgonhas. Jardim de Gorgonhas. As pessoas são os peixes chatos. Olha eles. É o linguado. Olha o chato, mas é o linguado deles. Olha o bacalhau do Atlântico. O bacalhau do Atlântico. Esse é o bacalhau? É o bacalhau. O bacalhau é fino. Eu acho que esse é o atlântico. É o bacalhau. Esse é o bacalhau. O bacalhau. O bacalhau do Atlântico. O bacalhau do Atlântico. O bacalhau do chão. O bacalhau do Atlântico. 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 Águas divas, as vultigas do mar. Pradaria Marinha, cavalo marinho de focinho bombe. Não, mas esse não tá aqui não, tá aqui não aparecendo. Cavalo marinho tá cavalgando lá na frente. Ah, ele tá aqui, é? Mas aqui não, deixa eu ver. Ah, é? Deixa eu ver. Elas comem os moshos. Ah, é, ele tá ali. Escondar em pé ali, cavalo marinho fica em pé. Ele fica em pé, ele tá escondido de cavalo marinho. Largo dos Açores, cavaco, pim-pim, trombedeiro, corredião verde. Ai, que bonito é esse. É isso aí, tudo bem? Obrigado.